Senhor presidente, demais pares, imprensa, internautas, telespectadores que nos assistem por meio da TV Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que acompanha ao vivo a transmissão desta sessão. Hoje um dia triste para a educação no Estado do Maranhão. Qual a impressão que os educadores, que os professores vão sair desta manhã de quarta-feira, dia 16 de maio, retornando para suas casas, retornando para suas escolas? Qual a impressão? A impressão da decepção, a impressão do desânimo. E senhor presidente, os professores que aqui estão, quase que a maioria, quase que a totalidade, votou no governador Flávio Dino, votou no governador Flávio Dino, acreditou na mudança, acreditou que seria diferente. Quando o governador Flávio Dino fazia diálogos pelo Maranhão, os professores acreditaram nesses diálogos pelo Maranhão. Onde estão os diálogos na atualidade? O governador Flávio Dino tenta reeditar agora, novamente, diálogos pelo Maranhão. Com que morar e vai fazer diálogos pelo Maranhão, se não dialoga com a educação? Se não dialoga com os professores? Se não tem diálogo com os professores? O governo que antes realizava diálogos pelo Maranhão, na periferia e com a população. Hoje inicia os diálogos pelo Maranhão dentro de um hotel, cinco estrelas, na ponta da areia, em São Luís. Aí eu pergunto, quem mudou? Quem mudou não foi os professores? Quem mudou não foi a educação? Quem mudou, na verdade, é o governador que disse que seria mudança. Mas ele mudou o discurso, mudou as ações. E aí fica o nosso questionamento. Cadê o diálogo do governo do Estado? Cadê o diálogo do sindicato que não representa mais os professores? Um sindicato que colocou um dos seus ex-presidentes para ser vice-prefeito em São Luís. Onde está a representatividade do sindicato? Se diz professor, ex-presidente do sindicato, vice-prefeito de São Luís, onde está? Nas escolas públicas estaduais, dentro de uma escola pública estadual. Essa denúncia não foi minha, eu não estava em sala de aula. É uma denúncia de professores e alunos, que não são forças de manobra, que não são manipulados. O que fazia o vice-prefeito de São Luís, ex-presidente do sindicato, dentro de uma escola pública estadual? Para falar do governador Flávio Dino, para falar da educação, para fazer a lavagem cerebral? Os professores e os alunos não admitem isso. Cadê a diretoria do sindicato que não está aqui reivindicando e lutando em defesa dos professores? Senhores professores, após perdermos essas duas emendas, a votação dessas duas emendas, eu comecei a fazer um levantamento com os professores e também com os deputados. Qual o nosso posicionamento agora? Votar a favor de uma emenda, que nós estamos lutando há mais de 60 dias. Votar a favor de uma emenda, que nós representamos na justiça, para que o governador conceda o reajuste aos professores? Uma emenda que é inconstitucional, que é ilegal? Qual o nosso posicionamento? Depois ainda podem dizer que estamos votando contra os professores. Eu quero declarar aqui o meu posicionamento. Primeiro, que vou me abster de votar nessa imoralidade, dessa medida provisória. Em respeito aos professores e em defesa aos professores. E segundo, que nós temos um caminho. Nós temos um caminho. Após passar na Assembleia Legislativa, é o caminho da justiça. Para que a justiça possa reparar essa ilegalidade do governo do Estado e a ilegalidade que a maioria, base do governo, está votando aqui hoje, que é contra uma lei, que é contra o artigo 32, que é contra os professores. Terceiro e último. Mais uma vez, apelar à consciência de cara deputado que está aqui hoje. Que retire essa medida provisória da pauta. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de corrigir essa arbitrariedade. Diante do olhar atento de cada professor. Diante do olhar de cada educador. Que ainda seja retirado de pauta. Que deixemos o ônus para o governador do Estado. Não é o governador do Estado que está fazendo? Por que usar a Assembleia Legislativa e usar os deputados contra os professores? Os professores estão tendo a oportunidade de saber quem está do lado da educação, de quem está do lado do povo e de quem está do lado dos professores. E de quem está aqui do lado do governo do Estado. Nós estamos do lado do povo, do lado da educação e do lado dos professores. Incondicionalmente. E vamos até o limite das nossas forças. Se necessário for, vamos judicializar sim. Vamos entrar na justiça sim, para que possa corrigir. E, senhores deputados, seremos constrangidos. A Assembleia Legislativa, que é a Casa das Leis, não pode aprovar a medida provisória, que é contra uma lei. Não podemos permitir isso. Estamos vivendo os últimos momentos de UTI. A última tentativa do indivíduo. A última tentativa do indivíduo. Estamos nos últimos minutos na UTI. Na UTI. Na última tentativa do indivíduo. Tentando sensibilizar os demais pares. Sensibilizar os deputados, para que não vote contra essa ilegalidade. Estamos rasgando o estatuto dos professores. Estamos indo contra os professores. Contra a educação. Nós não podemos permitir que toda a nossa defesa, toda a nossa luta seja em vão. Mas vamos reafirmar. Se formos vencidos hoje, vamos judicializar e vamos até o limite das nossas forças em defesa da educação pública de qualidade e em defesa dos professores de verdade. Não dos professores da propaganda. Não dos professores do Flávio Dino, que não é o mesmo. E eu desafio o governador Flávio Dino. Abra um diálogo com os professores de verdade. Não com a diretoria do sindicato. Não com quem não representa os professores. Os professores que estão lá, em sala de aula, defendendo uma educação pública de qualidade. E, mais uma vez, eu vou repetir o nosso respeito a cada um de vocês, que, mesmo de tantas adversidades, diante de tanta injustiça, diante de tantos insabores, estão em sala de aula, elevando e melhorando a educação pública de qualidade, fazendo com que os maranenses possam ser médicos, advogados, professores, jornalistas, vereadores, deputados e, quem sabe, até governador do Estado. Não vamos arredar um só milímetro em defesa da educação, em defesa dos professores. E, mais uma vez, solicitar aos demais pares que, na manhã de hoje, que possam retirar de pauta essa medida provisória, que é prejudicial, que é irregular. É uma vergonha. Educação sem valorização é fraude. O governador Flavidino cumpre a lei do piso. Se constranger, se humilhar, suplicar. Mais uma vez, o Ibarbosa, aquele que não luta pelos seus direitos, não é digno de ter isso. Vamos à luta em defesa da educação, em defesa dos professores. Que Deus abençoe a cada um de vocês.